Você já ouviu falar do DISC 181? Ainda não? É um número que você faz denúncias direto para a polícia sobre qualquer tipo de ocorrência. Mais de 22 mil casos em Mato Grosso do Sul foram registrados e atendidos pela polícia militar dessa ferramenta. Quem tem os detalhes é a Kelly Martins. O DISC 181 é mais uma alternativa de denúncia, mais uma ferramenta de denúncia para a população. Há pelo menos dois anos ele está operando aqui em Mato Grosso do Sul e inicialmente só recebia denúncias de narcotráfico. Depois passou a receber denúncias de tráfico doméstico de drogas. Agora recebe qualquer tipo de denúncia. E o mais interessante, a principal característica dessa ferramenta do 181 é o anonimato. A pessoa não precisa se identificar. Mas para falar melhor sobre isso, eu vou conversar agora com o tenente da Polícia Militar aqui de Três Agoas, o Henrique Amaro. Explica para nós, tenente, de que forma então as pessoas podem fazer as denúncias e o que que aqui em Três Agoas vocês receberam de mais denúncias pelo DISC 181? Bom, bom dia. Não só em Três Agoas, como todos os municípios, as pessoas podem entrar em contato no 81 e fazer uma denúncia totalmente anônima. A central fica em Campo Grande, não fica em Três Agoas, nenhum município. É centralizada tudo lá na capital. A pessoa liga no 81, ela faz a denúncia verbal. Essa narrativa é transcrita em documentação e é difundida para os batalhões. O batalhão aqui nós temos acesso ao teor da denúncia. Não temos acesso à pessoa que está denunciando. Então nós temos acesso ao teor dela. Então é garantido o anonimato. Qualquer tipo de denúncia, não sendo denúncia emergencial, ela pode ser feita através do 81. E o que vocês já receberam de denúncias aqui em Três Agoas nesse período de dois anos? Bom, inicialmente ela foi mais por questão de tráfico de drogas. Só que devido ao grande número de ligações e denúncias também, ampliou para qualquer tipo de denúncia de forma anônima. Desde mandado de prisão, pessoa que tem arma em casa, um vizinho que mexe com venda de entorpecente. Então qualquer denúncia, seja ela qual for, que não seja emergencial, é aceita pelo 81. Qual que é a diferença então para que as pessoas entendam a diferença entre o 81 e o 190 da PM? Bom, o 190 ele é emergencial. É quando o crime está acontecendo, precisa de uma guarnição caracterizada naquele momento. Exemplo, violência doméstica, perturbação da tranquilidade, o vizinho com som alto, algumas denúncias, roubo, furto em andamento. Essas denúncias são feitas através do 190. Quando o crime já passou, ou não, não há necessidade de ter naquele exato momento uma viatura caracterizada, aí é feito através do 181. Nós estamos falando de um canal de denúncia, tenente, extremamente importante aqui para Três Lagoas. Sim, não só para Três Lagoas, mas para também fora de Três Lagoas, os municípios de Água Clara, Silvíria, Brasilândia, que faz parte também aqui do batalhão. Toda essa área aí nós temos acesso. Inclusive o pessoal do interior, das fazendas, se tiver alguma informação que não seja emergencial, pode também ligar e passar algum problema de furto de gado, furto de trator, tentativa de furto de algum tipo de insumo, na sua propriedade pode também fazer o contato aí no 181. Aqui nós não agimos sozinhos, nós temos parceria, uma grande parceria com a Polícia Civil, com outras polícias, a exemplo, a Rodoviária, Polícia Rodoviária Federal. Então esse 181, ele não é centralizado. A Polícia Civil também tem acesso às informações e algumas vezes a gente trabalha em conjunto para chegar ao êxito, né? Sim. Tenente, eu agradeço então pelas informações e reforço que o Disque 181, ele tem um atendimento 24 horas aqui em Mato Grosso do Sul e a ligação pode ser feita tanto pelo telefone fixo como também pelo celular. Nesse período de dois anos aqui em Mato Grosso do Sul, mais de 22 mil casos, 22 mil queixas já foram registradas aqui no Estado.